Mariana Santos e Marcelo Serrado estrelarão nova série do GNT. Foto, divulgação, depois do sucesso como casal Maria Pia e Malagueta em Pega Pega, 2017-2018 avos, Mariana Santos e Marcelo Serrado não se desgrudam mais na telinha. Recentemente, a dupla de atores estreou no comando do Reality Espaço para 2, do GNT, onde ajudam casais a resolverem conflitos sobre a decoração da casa. E agora, eles já planejam um novo projeto juntos, dessa vez também como autores. José Loreto é flagrado com Débora Nascimento nos bastidores da Globo, já reatou, mas segue expulso de casa. Ratinho possui fortuna impressionante, tem fama espantosa nos bastidores do SBT e já acumulou. Centenas de processos de acordo com o site da jornalista Patrícia Cugut, a dupla está desenvolvendo o Amor Crónico, uma nova série para o GNT, baseada em textos da escritora e putisa Marta Medeiros. Na trama, eles interpretarão casais diferentes a cada episódio. Os roteiros são de Cláudia Tajes. Novela das 21 horas, Inimigas Mortais, Luz volta atrás e faz aliança com Valentina Val dizer. Que pega-pega foi, de fato, um divisor de águas, especialmente na carreira de Mariana. A produção das 19 horas marcou a estreia da atriz em novelas após 12 anos de carreira. O sucesso na trama lhe possibilitou novas oportunidades na Globo, e ela já está escalada para outro folhetim, a próxima temporada de Malhação, Toda a Forma de Amar. Nova chance em malhação na trama Tine da Rede Globo, Mariana interpretará Carla, mãe de dois jovens. Casada há 5 anos e sem filhos, Mariana revelou-se inspirar em sua mãe para o papel. Carla é super produtora e eu vejo muito da minha mãe nela. É muito incrível essa experiência. Não ter filhos e de repente já ser mãe de jovens. Loucura o que essa profissão me permite, todas as vezes que penso em ser mãe, não me vejo grávida. Sempre imagino ser mãe por adoção. Sei que um processo longo, mas se meu filho estiver por aí, eu vou encontrá-lo, por amor a Cris. Alain irá confrontar Daniel no último capítulo de Espelho da Vida Verdade. Vem à tona e, diz mas cara, mentira horrenda de Anitta, Neymar e Cláudia Leite. A novela estreará no próximo dia 16 de abril e mostrará uma Mariana bem mais magra após a Global perder 6 quilos. Parece que foi mais, né? É, eu mesma me assusto porque me vejo magra no espelho. Só perdi 6 e não foi para essa personagem. Foi saúde mesmo porque estava com todas as taxas altíssimas. Sei a comer melhor e fazer exercícios. Mudei meu estilo de vida, após 6 anos na bancada do amor. Juro que não sei de nada, ninguém me falou, mas eu torço para que não tenha acabado. Precisamos de programas como, amor. Não tem um dia sequer que uma pessoa não me pergunte sobre a volta do programa. É impressionante, eu quero, disse, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Não tem um dia sequer que tudo parece.